Essa é a Lupita, a menina que é pura poesia e imaginação, um dia já sonhou em ser uma grande mariate como seu avô. Os mariates são figuras que não podem faltar na tradicional fiesta do Dia de los Mortos no México. É um gênero musical popular no México que tem sua origem lá no século XVIII até os dias atuais. Os grupos de hoje ainda tocam várias músicas dessa época, mas as formações podem ser bem diferentes. Antigamente o grupo era composto só por homens, mas hoje encontramos muitas mulheres que também são mariates. Estão em desfiles, praças e principalmente ao lado dos túmulos. Isso mesmo, tem verdadeiros concertos dentro dos cemitérios, porque é através das canções que os mariates lembram aos mexicanos que enquanto houver lembranças, aqueles que partiram estão vivos em nós. Além dos mariates, outras importantes figuras fazem parte da tradicional fiesta do Dia de los Mortos. Aguardem que a Lupita vai mostrar tudinho! 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 Tudinho!